Muito bom dia, para você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos pedir a Deus para que nos capacite e nos fortaleça para podermos fazer a Tua vontade. Muitas vezes nós corremos tanto em busca dos nossos sonhos que esquecemos de perguntar se eles estão realmente alinhados com a vontade soberana do Senhor. Porque este pode ser o grande motivo da nossa dificuldade em realizar os nossos objetivos. Porque a verdadeira felicidade nós só vamos encontrar quando estivermos no centro da vontade do Senhor. Então vamos hoje entregar os nossos caminhos ao Pai e confiar que o melhor Ele fará por nós. Mas antes, eu quero te deixar um recado para que visite o canal Aprendendo na Palavra do missionário Cleiton Santos, que agora está fazendo lindos devocionais para Deus todas as manhãs. Ele entende muito da palavra do Senhor e por isso eu estou indicando Ele aqui, porque tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários deste vídeo. Então, já vai deixando o seu pedido de oração junto com o seu nome, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo com todos que você conhece para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. Pai amado, eu recebo a tua vitória em minha vida, em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 17 de abril de 2021. Pai amado, nós estamos aqui para te agradecer e clamar pela tua providência em todas as áreas da nossa vida. Queremos, Senhor, buscar mais a tua presença e ouvir mais as suas palavras. Necessitamos, meu Pai, sentir que está conosco e que não nos abandonou. Clamamos então, meu Deus, pelo teu auxílio e pela tua destra para nos amparar. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor, e nos permita confiar mais no teu poder sobre nós. Desejamos, meu Deus, seguir as tuas leis e entender os teus ensinamentos. Precisamos de ti, meu Pai. Vem agora nos socorrer. Coloca o teu bálsamo de cura sobre as nossas feridas. Leve embora este vírus mortal e restaura a nossa saúde. Derrama a tua graça sobre nós e nos preenche com o teu poder. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que estamos cansados, Senhor, de tanto lutar e nada conseguir. De bater na porta e ela não se abrir. De tentar mais uma vez e não dá certo. Pedimos, meu Pai, para que entre com o teu poder sobre as nossas vidas e mude a nossa história. Faz uma transformação radical na nossa vida. Mexe com as velhas estruturas. Restaura os alicerces enfraquecidos. Restitui tudo aquilo que está quebrado. Recupera aquilo que foi perdido. Reforça as nossas bases. Reconstrói as colunas que sustentam o nosso ser. Fortalece os nossos pés. E traga o equilíbrio interior e o controle das nossas emoções. Renova as nossas forças, meu Deus. Refaz tudo aquilo que o inimigo destruiu. Afasta-nos dos assaltos, acidentes e balas perdidas. E manda embora toda a obra do maligno das nossas vidas. Afasta os invejosos. Destrói com todo olho grande. Extermina toda a maldição hereditária ou lançada sobre nós. E nos protege de toda energia negativa contrária à nossa prosperidade. Quebra, meu Deus, com todas as amarras que nos prendem. Corta os laços de morte. Tira os espinhos. Afasta as setas venenosas. Derruba as muralhas. E destrói o gigante que se levanta contra nós. Libera todos os caminhos para o emprego. E para a nossa vida financeira e profissional. Abastece a nossa mesa. Derrama a tua provisão em nossa casa. E nos coloca nos teus caminhos de prosperidade. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Um giz a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus. Nós te convidamos para fazer parte da nossa vida. E habitar em nosso coração. Pai querido, a tua palavra nos diz no livro de Salmos. Salmos 34, versículo 8. Pai amado, em nome de Jesus. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Pai amado, em nome de Jesus. Nós estamos aqui. E queremos provar do teu grandioso poder. Pois sabemos que o Senhor é bom. E a nossa felicidade é nos refugiar em ti. Desejamos, meu Pai, nos abrigar à sombra das suas asas. E caminhar ao teu lado. Precisamos da tua luz, Senhor. Para iluminar todas as trevas que nos rodeiam. Necessitamos de ti, meu Pai. E do teu grande amor sobre nós. Vem, Senhor. E apressa-te em nos ajudar. Envie o teu Espírito Santo para nos trazer a tua vitória. Sobre toda a obra do mal na nossa vida. Entra com a tua providência, Senhor. E transforma a nossa vida de todas as formas. E nos mostra os teus propósitos sobre nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir pela tua vitória em nossas vidas. Traga tuas bênçãos, Senhor, e derrama o teu poder sobre nós. Fortalece as nossas fraquezas e ilumina todas as trevas do nosso caminho. Onde no Senhor, com teu olho santo e nos protege de todo o mal. Queremos, meu Pai, neste dia, receber todas as tuas bênçãos. Para assim podemos glorificar e exaltar o teu santo nome. Pois confiamos em ti e, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.